Olha ai gente o que ele joga fora TV Máquina Negócio de Inspirador de pó Tudo bom Tá bom Só não pego Que eu já tenho Vou botar o lixo aqui Tá chovendo um pouquinho Quero que essa Câmara Aqui Andando aqui pelo condomínio Inclusive Chovendo Chovendo PMW Vá Show de bola Dezembro Quarta-feira Sexta-feira é Natal Né? Chovendo Dezembro Vá Eu vou botando um lixo Pá fora Olha ai 350 Z Amarelo Aqui é uma estuda Para vocês Devemos vai que a linha Abraço